Rau, é o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se, Rau. Recomendo o Boletecendo com a História, melhor fã de conhecimento sobre BOTS e outros esportes de combate. Rau, bem-vindo ao canal do Viciado na Luta, é o seguinte, estou fazendo vídeo de Vasil Lomantieco. Nesse final de semana uma pessoa no grupo do Zap, do Round One, estava falando comigo, aí falou, pô, tem vídeo do Vasil Lomantieco? Aí falei, cara, eu tenho o especial, que a análise deu quase 4 horas, e tem uma luta olímpica bloqueada. Aí o cara pediu uma luta especial, a primeira derrota e a segunda luta da carreira, que foi uma disputa de cinturão. Pensei, pô, eu vou aproveitar o tempo ferrado que eu estou, para fazer mais de um vídeo, vou trazer o primeiro combate, que foi o nocaute, que é mais rápido mesmo, e depois eu faço essa luta em questão. Cara, tem uma discussão muito grande, que rende muito pano para manga, sobre o bótsis olímpico e o bótsis profissional, são duas modalidades diferentes, como se fossem duas esportes diferentes, mas dentro do que a gente conhece como bótsis. O que acontece? Tu não soca, quer dizer, tu soca, tu chuta, tu não vai chutar, tu não vai dar ajoelhada, tu não deveria, mas existe cotovelada, mas não pode, você não pode derrubar, tu não pode dar mata-leão, tu não pode dar chave de braço, chave de calcanhar. Não, não finalização nenhuma, tu não pode pegar o ferro e sentar dedo na pessoa, no meio do ringue, tu não pode pegar uma lâmina e furar a pessoa toda, tu não pode fazer muita coisa, o que é permitido a socar. Nesse quesito a gente fala que o, que, por definição, o bótsis olímpico e profissional, qualquer modalidade que possa ter origem, vai ser, até bótsis com luvas é bótsis, o bótsis com luvas é, é, a gente não vai falar sobre isso aqui, não tão cedo. O bótsis profissional, existe diferenças, existe, tanto em questão dinâmica, em questão como os lutadores lutam, regras, ligeiras, a forma como é encarada as regras, aí a mudança é bruta, como é julgado, essas diferenças fazem com que o esporte vá para dois caminhos. A modalidade olímpica, a questão de volume de golpes, é mais do que o crucial, tanto que você vê a diferença de, de vencedor para perdedor, dessa parte, números de golpes acertados, o bótsis profissional é muito mais subjetivo, é muito mais, é muito mais aberto aos juízes encarar o que ele queira encarar, aí isso dá muita pano para, para manga em questão de roubo, e a roubo para cacete, até a próxima luta que eu vou trazer, possa ter sido roubo, atenção a isso, aí o que acontece, as duas, são dois esportes diferentes, mas com muito aproveitamento de um para o outro, e o que acontece, o bótsis profissional é o final, por assim dizer, você vai começar a sua carreira, tem gente que começa no bótsis profissional, não é bom, não deveria ser feito, mas não vou, não vou omitir esse fato, muito raramente as pessoas fazem, é melhor fazer modalidade olímpica com a madura, para fazer a grande experiência, é o final, normalmente o pessoal começa no bótsis olímpico, o que acontece, você não sai do profissional, para modalidade olímpica, você pode até conciliar as duas carreiras atualmente, você pode participar de uma olimpíada, e ser lutador profissional, mas você não pode, não pode não, eu nunca vi, e eu duvido que vai existir uma pessoa, que foi do profissional, para tentar competir modalidade olímpica, porque eu fui campeão mundial, nunca estrei no bótsis amador, bora, bora lutar, mas a reciprocidade, a reciprocidade não será válida, mas o amador, para a olímpica, todo mundo vai para o, vai para o, quer dizer, todo mundo não, profissional, mas todo mundo queira ir para o profissional, vai, e o que acontece, é um esporte, que você faz muito aproveitamento, se você consegue se adequar, você, e você, era o ápice, o topo, a nata, o pico, de um, é esperado, que você, pelo menos, seja um lutador bem cedido na outra, o que é lutador bem cedido, uma pessoa com um bom cartel, bastante vitória, é um campeão mundial, é um campeão mundial, em muitas categorias de peso, aí, aí, a gente traz a discussão, cada lutador vai ter sua definição de, e as pessoas também vão ter sua definição, o que é bem cedido, você não tem como esperar, que esse pessoal não seja bem cedido, a gente está falando de pessoa que chegou ao ápice, as duas são muito competitivas, são muito difíceis, são muito extenuantes, são muito, destrutivas, por assim dizer, tu pega, o bote olímpico, cara, você tem que fazer participação de campeonato, pra cacete, muita luta, uma perto da outra, luta que ninguém está lutando para perder, então, está todo mundo lutando para descer a lenha, um lutador vai ter centenas de combates, combates que vão ser dinâmicos ao extremo, tem uma quantidade de round menor, mais reduzida comparado ao profissional, então vai ser mais intenso, vai ter muita gente também querendo sucesso, e todo mundo quer passar por cima do sonho dos outros, nesse caso, nesse caso, não de forma maldosa, mas para realizar o próprio, nisso daí a gente pode falar que é competitivo, pra cacete, o bote profissional, de outra forma, também vai ser muito competitivo, vai ser muito extenuante, os combates vão ser longos, as preparações vão ser longas, você vai lutar contra um adversário específico, então você tem que treinar, pra enfrentar essa pessoa, até não suportar mais, as duas são muito difíceis, e quando a gente fala, medalhista de ouro, a gente pensa, cara, esse cara, quando ele profissional vai vingar, vai vingar, porque, porra, uma modalidade, que é a competitividade, competitividade no sentido competitivo, em questão geral, de um querer estar acima dos outros, maior, do que o bote profissional, porque, o bote profissional, você não vai ter, muito raramente, você não vai ter centenas de combates, agora o bote olímpico já vai ter, aí a pessoa pensa, porra, esse é o gol lápis, vai transferir, vai vingar, nem que seja um pouco, nem que seja muito, só pensar, cara, vai vingar, nem todo mundo vinga, nem todo mundo se torna campeão mundial, nem todo mundo, consegue fazer aquele aproveitamento, óbvio que vai ter lutadores, que vão fazer aproveitamento, vai fazer história, é aquilo, Basilio Mantico, foi campeão em três categorias de peso, eu acho, acho que sim, o Jacu Stevenson, foi medalha de prata, e passou o carro em todo mundo, passou o carro até o nosso medalhista de ouro, que é o Robson Conceição, Robson Conceição, medalhista de ouro, na quarta disputa de centurão, se eu tô campeão mundial, o pessoal vai falar, preços do quadro, cala a boca, é herói nacional, ninguém vai esculachar aqui não, o maluco tornou campeão mundial, campeão mundial, bem-incidido é o que, um cara que pegou várias categorias de peso, ser campeão mundial já é o ápice, mas, o Basilio Mantico enfrentou o Robson Conceição, e a luta muito em fome, a luta extremamente em fome, e Robson perdeu uma luta que, no final do combate, levantaram a mão dele como vitorioso, se a gente comparar a questão de, sucesso do Loma com o Robson, o Loma foi muito mais longe, mas, nessa questão, o Basilio Mantico, ele tem 21 combates até o presente momento, o início da carreira dele, ele lutou por um título internacional da WBO, a segunda, ele foi desafiante ao título, ao qual ele perdeu, por decisão dividida, bem contestada, na terceira, se tornou campeão mundial já, nasceu no 17 de fevereiro de 1988, Vasily Lomachenko, foi um dos lutadores, mais proeminentes e imprimáticos, do tempo em que eu comecei a me tornar praticante, ele já tinha se tornado campeão mundial, eu comecei a praticar 2015 para 2016, em 2016 ele furou a bolha, ele era conhecido como The Matrix, o Matrix, porque falavam que ele esquivava como o Neo, do filme Matrix, The High Tech, High Technology, High Technology, Lomachenko, e Loma, e Loma, porque porra, olha o nome desse, 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 desse cara, Loma, pronto, ah, no ferro, José Ramírez, cara, o cara não era ruim, mas, eu vou ser sincero, essa luta, vocês podem falar, e não vai ser errado, eu vou ser chato pra cacete, porque eu vou falar merda pra cacete, desse, é, José Luiz Ramírez, e eu vou falar, cara, Loma não fez menos do que a obrigação, porque, era a primeira luta, pô, e tal, mas, cara, eu já vi, o Vasilo Mantico, o Vasilo Mantico, na minha opinião, o auge dele foi no bote animador, barro olímpico, ele migrou, muito dentro do que fazia no bote olímpico, ele começou a se adaptar, um pouco tardiamente, dentro das lutas profissionais, e o, por quase 400 lutas, ele, ah, a única derrota que ele tem, ele vingou duas vezes, é muito complicado, ele é um lutador lendário, em duas modalidades, isso diz muito, e cara, esse cara, eu vou ser sincero, eu achei ele um, um desafio, um tanto pequeno, porque, o cara tem, ele tem um título internacional, é o título abaixo de um, campeonato mundial, mas, putz de grila, o cara, sem sacanagem, o cara, se você compara, com o Apes, do Botts, esse cara, é alguém na fila, alguma coisa na fila, não quer dizer que seja, desafiador, mas, ele agora, vai estudar muito, ele, abre, muito na hora, de bater, isso é importante, a derrota dele, é por conta disso, tentei fazer, esse vídeo ontem, mas, ele fica, desce contra canhoto, vasilha, ele está, aplicando muito bem, a teoria, qual é a catarina, passa, o cara, também, está aproximando, muito, para dar, esses copos, no corpo, mas, ele faz, uma coisa, mais cabeça, vai morrer, aqui, só, não estou, fazendo uma análise, mas, tu vê, que ele, ficou, muito aberto, vazio, ele já, estava, já estava, coçando, para bater aqui, aí, o cara, ele vai bater, de forma aberta, só que, acontece, ele bate, com essa parte, com o pulso, e, fodeu tudo, e, ele fez, muito aberto, e, muito lento, o vasilha, ele está, fazendo, mais, concentrado, ele não está, fazendo tão aberto, ele está, fazendo mais, sem, abrir tanto, mais, fechadinho, aí, o que acontece, os intervalos, para ele, para ele, dar continuidade, as combinações, vão ser, muito mais curtos, do que, o cara, fazendo assim, esmagou, abdômen, e, o cara, vai ficar, ele, vai cometer, esse erro, N vezes, agora, N vezes, N vezes, querendo, sentar o carro, o que acontece, queriam saber, se o vasilha, era desafio, porque, falou, não, o cara, é uma lenda, mas, porra, será que, ele já ganha, disputa, o cinturão, vou colocar, vou colocar, a segunda pessoa, abaixo do cinturão, para saber, ele, passou o carro, então, nessa luta, a gente, pode falar, que ele já era, nível campeão mundial, aí, quando, mais, ele conseguiu, se adaptar, ao boss profissional, mais, esse, campeão mundial, normal, já, virou, campeão mundial, fora, de série, um nível, acima, então, essa luta, a gente, pode falar, que, é o que acontece, contra uma pessoa, que não é, campeão mundial, enfrentam, um, cara, luta, muito aberto, muito, muito, super, estimando, demais, ameaça, e, 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 nossa, esse, lutador, é mexicano, mexicano, é um país, inusitado, o México, os mexicanos, são, lutadores, inusitados, o México, é um país, inusitado, quando se trata de bots, porque, os Estados Unidos, tem o maior número, de campeões mundiais, uê, mas, se você, colocar, se você, subtrair, os lutadores, que são mexicanos, o número, diminui bastante, que tem relação, com o México, e, a segunda nação, com o maior número, de lutadores, campeões mundiais, é o México, então, a gente poderia falar, que, possivelmente, a nação, mais forte, do botes profissional, não necessariamente, todo mundo vai ser bom, só por ser mexicano, eles tem, uma tradição, de luta, o que a gente, tem como carreira, olímpica, é o que eles fazem, no profissional, o cara, está, começando a disputar, titulos, começando a, a ganhar espaço, com 40 lutas, profissionais, mas, o que acontece, o, essa forma, complicada, que um serve, de sacrifício, para o outro, crescer, e formarem, exímios, campeões, faz com que, o, 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 poder diferenciado, ou, uma, capacidade técnica, fora do comum, que vão se destacar, esse, oponente, ele é um, ele é fruto, dos acertos, e dos erros, que os mexicanos, executam, no combate, na verdade, esse cara, é um pouco mais cabeça, que a média, mas, não dá para comparar, aqui nessa luta, o Vasily, estava mais objetivo, do que o comum, porque o Vasily, ele na, e, isso ele tem, alta, alto volume de golpes, combinações que, mete pé no acelerador, mas, ele, ele, andava, de forma, mais fantasmagórica, no, no, no momento, mais avançado, dessa carreira profissional, a gente, está vendo o início, eu, comento muito, sobre o Vasily, no meio, o que acontece, Ramirez, está muito frustrado, o cara, só está, nossa, engolhou, cara, Ramirez, saiu, que bem, o cara anda, muito desengonçado, eu, vou ser sincero, esse é um combate, na, minha primeira tentativa, de fazer esse vídeo, eu deixei, isso muito mais, enfatizado, é um combate, que é muito, que eu não, sou capaz, de, sugerir, alguma coisa, para mudar o resultado, eu, eu, não enxergo, eu, não enxergo, nada, que faria, o, esse Ramirez, ganhar, não sou capaz, de enxergar, porque esse cara, comete muitos, erros, esse cara, não alcança, não está no mesmo ritmo, e, Vasily, ele, muito, ele, performa, muito mais, do que ele, performou aqui, não sei, se ele já era capaz, ou ele, estava, ou ele, não estava, dando tudo de si, aí, a gente teria, que ver mais combates, iniciais da carreira, para, para dar um chute, melhor, em cima disso, tipo, não, não, teria uma forma, de deixar, o, combate, menos, menos, passeio, não teria, o que poderia, ter feito, menos passeio, o cara, igualar, em questão, de qualidade, de footwork, bater, menos aberto, esse cara, é um adversário, duro, mas, se tivesse, muito mais, que de luta, aí, também, daria, para, ele, estar errando, menos, aqui, foi uma, cabeçada, cabeçada, no queixo, cruzes, :「 amor, μ'un, desprez, do rege, do rege, mais, não, o cara que luta na corta o problema existe um problema muito grave no que tá fazendo tá se movendo muito para trás ele tá avançando demais mas o vazio tá saindo ele consegue encurtar mas sem criar aquele combate de curta distância o cara não tá conseguindo ativar o modo curta distância de ambos então ficou fica tipo ele só tentando aproximar fazer um golpe mal feito e ou cancha e vazar calçando vazio até que ele tá legal bonito né vazio é um dos lutadores que mais orgulho a nação ucraniana nos últimos tempos e me lembro bem acabando nesse áudio eu vou fazer um intervalo eu acho que remete a suas cores ele e o ziki são grandes representantes eles estão dentro do bote soviético a escola de bote soviética mas a nação deles é ucraniana a gente pode dizer que o o olexander o ziki aí detalhes dois se conhece e passaram várias vezes olimpíadas juntos lexander o ziki que a gente pode falar que é orgulho ucraniano é um lutador que exerce muito mais essa responsabilidade mas os dois deram orgulho mas ele é tipo ruim que eu tava cansado na versão original desse vídeo aí ficou muito arrastado mas era muito mais informativo o nosso loma ele foi campeão em duas edições olímpicas sendo ouro em 2008 e 2012 eu sou campeão em competições da raiva iba na época 2009 milão 2011 em bacu a zerbajão a única derrota dele foi em chicago mas ele fez o cara pedir desculpa duas vezes por tirar medalha dele jogos europeus 2008 e liverpool jogos júnior 2006 em agatia detalhe ele era peso peso mosca jogo dos cadetes europeus 2004 zero toff no peso o ato peso mínimo e isso deve ser todos os rounds fazer ele cara vai visitar com percentual de acertos gigantes que é uma média e uma média normal e um bolsador é 20 a 30 por cento mas ele tá com 42 e eu tá com 21 tá com uma porcentagem quase decente conecte mas ele jogou 160 e o cara jogou jogou 200 aproximadamente ambos fizeram o um final o número 8 então 158 e 98 redondando dois números para cima detalhe esse é o último round os últimos rounds o vazio apertou demais sentou-lhe o carro mas esse o cara tá tentando recuperar o espaço mas ele quer jogar no erro aqui foi interessante mas não foi muito foi muito despretencioso para o pai do ramires o que acontece vazio agora só quer defender esse momento naquele momento só tava querendo defender para fazer o cara executar mais golpe se frustrar mais aí está querendo aí está querendo contra golpear para irritar aí está querendo contra golpear para irritar bater para não dar espaço depois ele volta a se defender ele quer frustrar o cara olha o forma como ele executa o golpe o cliente o cara tá fazendo já não cresce mais o maluco o maluco a gente pode falar que tudo que o vazio domantíaco ele quis relacionado ao boss ele conseguiu no original no vídeo original primeira frase que eu falo é que vazio quando você no box moderno a gente pode falar que a frase que define ele é viu vi vim venci tudo que ele tentou no boss no box tudo ele conquistou o cara está muito frustrado o cara está muito frustrado e como canhoto o cara está encontrando menos contra golpe usando a mão de trás o cara é muito burro o cara o cara muito tapado muito cabaço mas ele só está batendo embaixo o que isso quer dizer que ele só está batendo embaixo o cara fica batendo todo aberto óbvio o e aí já tá minando o fôlego do cara tempos boa estreia é isso vocês estão vendo início de uma lenda e não ele não fez uma lenda tão grande quando poderia ser feito na carreira profissional mas ainda assim eu acho que é digno de hall de fama não só digno do hall da fama como ó ele é uma das maiores lendas do boss olímpico então nada menos que lendário nada menos que lendário espero que vocês tenham gostado irei trazer o próximo combate o próximo combate será o o o o o o O Orlando Salito Uma luta bem contestada Não deixa de se inscrever Não deixa de Apertar o botão no gostei Comenta e compartilha Outras redes sociais